Sinto que você, meu bem, está querendo dizer Alguma coisa que eu já precisava saber Se é uma declaração, eu gostaria de ouvir Mas saiba que o meu coração ainda espera por ti Meu amor, minha vida, eu te amo Você é minha grande paixão Nos meus sonhos, teu nome eu chamo Pra você guardo meu coração Sinto que você, meu bem Está querendo dizer Alguma coisa que eu já precisava saber Se é uma declaração Eu gostaria de ouvir Mas saiba que o meu coração ainda espera por ti Meu amor, minha vida, eu te amo Você é minha grande paixão Nos meus sonhos, teu nome eu chamo Pra você guardo meu coração Eu gostaria de ouvir Quanto tempo eu te procurei Meu coração queria te entregar Finalmente eu te encontrei E da minha vida o que será Muito apaixonado eu estou Mas minha paixão Mas minha paixão não vale nada Você não pode ser Você não pode ser o meu amor Porque você com outro é casada Largue meu bem Largue meu bem Largue meu bem Eu quero ver você divorciada Largue meu bem Largue esse homem Largue meu bem Você precisa ser a minha amada E da 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 minha amada Você não pode ser o meu amor, porque você com outro é casada Largue meu bem, largue esse homem, eu quero ver você divorciada Largue meu bem, largue esse homem, você precisa ser a minha amada Largue meu bem, largue esse homem, eu quero ver você divorciada Largue meu bem, largue esse homem, eu quero ver você divorciada Largue meu bem Hoje pela manhã Obrigado por tudo Minha querida fã Você me agradece A lembrança que eu mandei Mas você merece O presente que eu te dei Você é minha fã E eu sou seu cantor Você me dá carinho E eu canto o amor Você é minha fã E eu sou seu cantor Você me dá carinho E eu canto o amor Recebi sua carta Hoje pela manhã Obrigado por tudo Minha querida fã Você me agradece A lembrança que eu mandei Mas você merece O presente que eu te dei Você é minha fã E eu sou seu cantor Você me dá carinho E eu canto o amor Você é minha fã E eu sou seu cantor Você me dá carinho E eu canto o amor Recebi sua carta Hoje pela manhã Obrigado por tudo Minha querida fã Você me agradece A lembrança que eu mandei Mas você merece O presente que eu te dei Você é minha fã E eu sou seu cantor Você me dá carinho E eu canto o amor Você é minha fã E eu sou seu cantor Você me dá carinho E eu canto o amor Foi o teu amor Foi o teu amor O amor é o culpado de tudo O amor só me fez chorar Foi o teu amor Foi o teu amor O amor é o culpado de tudo O amor só me fez chorar Sem você Sem você eu vivo sofrendo Por você eu estou morrendo Vem amor não me deixe assim Ainda tenho esperança Que você volte pra mim Vemzinho Foi o teu amor Foi o teu amor Foi o teu amor Foi o teu amor O amor é o culpado de tudo O amor só me fez chorar Foi o teu amor O amor é o culpado de tudo O amor só me fez chorar Sem você eu vivo sofrendo Por você eu estou morrendo Vem amor Vem amor Vem amor Não me deixe assim Ainda tenho esperança Que você volte pra mim Vemzinho Vem amor 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 É o culpado de tudo O amor só me fez chorar Foi o teu amor Foi o teu amor O amor é o culpado de tudo Porque amor é o amor E você vive procurando guerra Porque amor é o amor Quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor é o teu amor Porque você vive procurando guerra Porque amor é o teu amor Quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero mais carinho de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero paz nos nossos corações E vamos curtir as emoções Porque amor, amor, que você vive procurando guerra Porque amor, amor, que você vive procurando guerra Porque amor, amor, que você vive procurando guerra Eu quero mais carinho de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero paz nos nossos corações E vamos curtir as emoções Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem é Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem é Ei, ei você, psiu, olha aqui um instante Estou aqui desde cedo querendo te ver Ei, ei você, psiu, ouça um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo por este momento eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida pra mim que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Música Ei, ei você, psiu, olha aqui um instante Estou aqui desde cedo querendo te ver Ei, ei você, psiu, ouça um instante Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo por este momento eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida pra mim que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Música Foi, foi, foi por teu amor, meu bem Que eu jurei jamais amar ninguém Foi, foi, foi por teu amor, meu bem Que eu jurei jamais amar ninguém Toda vez que eu te vejo Fico louco de paixão Pra querer te dar um beijo Te guardar um beijo Te guardar no coração Foi, foi, foi por teu amor, meu bem Foi, foi, foi por teu amor, meu bem Que eu jurei jamais amar ninguém Foi, foi, foi por teu amor, meu bem Que eu jurei jamais amar ninguém Música Não existe um só momento Música Em que eu não pense em ti Música Porque fiz um juramento Música Desde que te conheci Foi, foi, foi por teu amor, meu bem Que eu jurei jamais amar ninguém Foi, foi, foi por teu amor, meu bem Que eu jurei jamais amar ninguém Foi, foi, foi por teu amor, meu bem Que eu jurei jamais amar ninguém Música Foi, foi, foi por teu amor, meu bem Foi, foi, foi por teu amor, meu bem Que eu jurei jamais amar ninguém Música Foi, foi, foi por teu amor, meu bem Que eu jurei jamais amar ninguém Foi, 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 foi Foi, 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 foi Canto esta canção Se quiser eu lhe dou meu amor Mas você dá o seu coração Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda E é tão pura como a flor Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda E é tão pura como a flor Meu amor Oh menina lá do interior Pra você canto esta canção Se quiser eu lhe dou meu amor Mas você dá o seu coração Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda E é tão pura como a flor Menina do interior Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda E é tão pura como a flor Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda E é tão pura como a flor Menina do interior Parabéns pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Desejo que você seja feliz Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Desejo que você seja feliz Parabéns pelo seu aniversário Hoje é um dia tão lindo Meu amor está sorrindo Seu presente vou lhe dar É com a maior satisfação Que eu lhe dou meu coração E vamos festejar Parabéns Parabéns pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Desejo que você seja feliz Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pelo seu aniversário Hoje é um dia tão lindo Meu amor está sorrindo Seu presente vou lhe dar É com a maior satisfação Que eu lhe dou meu coração E vamos festejar E vamos festejar Parabéns Parabéns pra você, meu amor Parabéns pelo seu aniversário Marquei a data no meu calendário Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Desejo que você seja feliz Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pra você, meu amor